Dedé Zé Garimpeiro, lembra quando nós estivemos presente em São Luís em conversa com o irmão do governador, nosso querido Marcos Brandão e o vereador Dedé estava muito indefinido quando ele trouxe naquela oportunidade lá em São Luís, a comunidade, citou a comunidade do Morro da Televisão. Uma das coisas que ele reivindicou para firmar apoio ao atual governador do estado do Maranhão eu gostaria que vocês beneficiassem a comunidade do Morro da Televisão com um poço artesiano e eu estava presente nessa conversa quando o vereador Dedé levantou a pauta não só isso, como ele solicitou outras situações dizer para esta comunidade que todos os vereadores fazem reivindicações este vereador já fez reivindicações solicitando melhorias para o Morro da Televisão conforme o pastor Marcos já disse que com requerimento já foi solicitado até para que se transformasse em um bairro porém eu preciso ser muito honesto e dizer que apesar de todos os vereadores levantar essas reivindicações a favor do Morro da Televisão não tenha um vereador que seja defensor do Morro da Televisão mais do que o vereador Dedé de Zé Garimpeiro então eu lhe parabenizo meu irmão por todas as vezes que você vem na maioria das vezes você está citando o bairro São Pedro você está citando Nova Jerusalém e o Morro da Televisão não fica do lado de fora parabéns a todos os vereadores em especial a comunidade que se faz presente e eu preciso ser muito honesto para lhe parabenizar também Deus abençoe a todos